O que é a lua? Me dizendo que eu pertenço a você Pode acreditar, dessa vez vou me entregar de corpo inteiro Me apaixonar e viver o sentimento verdadeiro Eu quero amar e ficar eternamente ao lado seu Até de madrugada eu penso em você E senhora marcada eu ligo pra dizer Até de madrugada eu penso em você E senhora marcada eu ligo pra dizer Oi amor, sou eu Oi amor, sou eu Oi amor, sou eu Tô ligando a essa hora porque a lua que apareceu Trouxe um brilho de felicidade E se escondeu Me dizendo que eu pertenço a você Pode acreditar, dessa vez vou me entregar de corpo inteiro Me apaixonar e viver o sentimento verdadeiro Eu quero amar e ficar eternamente ao lado seu Até de madrugada eu penso em você E senhora marcada eu ligo pra dizer Até de madrugada eu penso em você E senhora marcada eu penso em você E senhora marcada eu ligo pra dizer Oi amor, sou eu 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 Oi amor Oi amor, sou eu